Mas eu tô vendo que precisa um bocado de coisa ainda mais aqui amontada. Nós temos um financiamento que é pra cuidar dessas municípios do litoral, que é um financiamento que nós fomos conseguir lá no estrangeiro, numa entidade que não tinha tradição nenhuma de financiar projetos aqui no Brasil. Chama CAFIA, Cooperação Andina de Fomento. Isso é a sede dela, se eu não me engano, é lá no Peru. Em cima, lá naquela cidade que é alta como o diabo, que é mais de 2 mil metros de altura. E nós estamos conseguindo, se eu não me engano, 150 milhões de dólares pra fazer ações nesse nosso litoral. Desde, começando ali, do Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca, amontada, na sequência Itarema, na sequência Acaraú, depois Cruz, Gijoca, Camusim, Barroquinha e Chaval. Aí depois é o Piauí, que já é a Luiz Corrêa e a Parnaí. Então, nós vamos, todas essas reivindicações aqui, do que é de litoral, por exemplo, o acesso a moitas, que falta 8 quilômetros pra botar asfalto até lá. Eu acho que é uma coisa, não tô prometendo ainda, tô dizendo que vejo com mau carinho, mas é uma coisa que certamente a gente pode fazer, incluir nesse financiamento, esses 8 quilômetros de asfalto. Essa área de atração de investimento de empresas, é fundamental que a gente tenha o que chamam de infraestrutura. Se você não tiver energia em quantidade, se a cidade for uma cidade que tenha problema de energia, vive faltando, vive desligando, se não tiver água em quantidade, com segurança, pra não ficar dependendo de um inverninho aqui e um inverninho acolá, se não tiver a parte de comunicação e se não tiver uma área boa, fica muito difícil você conseguir atrair alguma coisa. Mas, hoje nós damos um passo importante, o prefeito tava me dizendo aqui que vai fazer, que tá fazendo o Distrito Industrial, e eu quero colocar a nossa secretaria lá, o conselho, à disposição pra ajudar a trazer alguma coisa pra cá. Isso não é uma coisa que eu possa dizer assim, que vou trazer, porque não depende do governo. É o empresário, o governo dá infraestrutura, dá o apoio, dá um incentivo de imposto, baixos impostos, e aqui, e a montada, pode ter certeza que é o imposto mais baixo que a gente puder dar, pra incentivar a vinda pra cá. Hoje tem muita gente, no sul, no sudeste do Brasil, olhando pro nordeste como um espaço de investimento. Só pra dar uma ideia pra vocês, o ano passado, o Brasil, o país inteiro, cresceu, o PIB, né, este negócio que mostra o crescimento da economia, da produção, cresceu menos de 1%, foi 0,9%. O Ceará cresceu 3,65%, cresceu 4, mais de 4 vezes, o que o Brasil cresceu. Isso mostra que aqui as coisas, a gente vê isso em toda a cidade. Antigamente a cidade tinha um dia, que era o dia da feira, né, era o sábado, era a sexta-feira, e aí naquele dia, botava ali gente e tal, quando passava aquele dia, você andava meio dia numa cidade pequena do interior, parecia que tinha soltado a onça. Você não ria uma alma viva. Hoje a coisa tá diferente. Um dia desse eu fui em Poranga, sabe onde é que fica? Fica lá, já na extremidade com o Piauí, depois do Crateus, meio dia achando que ia ser uma coisa como essa, porque eu me lembro do interior, olha, tava a cidade, o comércio tudo aberto, o povo andando, comprando. Então, o Brasil tá mudando, e o Nordeste e o Ceará, principalmente estão crescendo mais a sua economia, e isso atrai empresas de fora. Se a gente junta a coisa, né, a fome com a vontade de comer, se o cara tá pensando em vir pra cá, e se a gente vai lá, diz pra ele, olha, vem pra cá, lá nós temos uma população grande, eu não vou contar outra história aqui, pra não demorar, mas lá em alguma cidade do Sul, tem cidade que tá faltando gente pra trabalhar. Não tô contando história de trancoso, não. Vou dizer até que o nome do que eu visitei, Jaraguá do Sul, procure ver. Lá fica um empresário brigando com o outro, porque um treina um funcionário, acaba passando dois meses, lá vai o outro e oferece pra ele um dinheirinho a mais, pra ele trabalhar na dele. Aí eles ficam brigando entre si, né. Então tem lugar no Brasil que tá desse jeito, é o que chama de pleno emprego. É esse povo que a gente tem que procurar, e dizer pra ele, olha, vamos pra lá, lá a gente treina as pessoas, eu assumo esse compromisso, os três primeiros meses, por exemplo, de salário do funcionário, enquanto ele aprende a fazer, o governo paga, pra dar o cara tranquilidade, tranquilidade de que vai ter funcionário. E nós aqui nos apegamos tanto a uma oportunidade, que a gente vê aquilo como uma oportunidade da vida da gente, que como regra, o que um cearense produz, numa mesma atividade que possa ter lá no sul, é pelo menos 10% a mais. A gente tem muita qualidade, tem muita coisa positiva, que pode realmente fazer com que essas pessoas se atraiam. Vou deixar aqui pra vocês um grande abraço, um beijo no coração, e um até breve, porque por esse dia nós voltamos aqui de novo.